Eu quero falar, eu vou deixar a noite em nome de Jesus, viu? Eu, por essa daqui, mais com o Mãe Inácio, nós trabalhamos muito, né, irmão, nas congregações, né? Nós brincarmos para os lábios. Aí, desde que eu acertei Jesus, só tinha, e tinha, e tinha, e tinha, e tinha, eu vinha na casa dela, mas mais altinhos não eram crentes aí nesse tempo, viu? E esse povo de Berdinha nem mesmo existia. Não tinha nada, não tinha nada, irmão, eu digo que ele não tem medo, certeza. Não tinha igreja, não tinha nada, eram todas as casas. A buscura era a casa de tosa. E eu não tinha igreja. E o pastor vinha lá no Moreno, a igreja, de pés, de pés, de pés, quase duas levas. E aí eu aceitei Jesus, com a idade de 30 anos. Vem, irmão, de 30 anos eu aceitei Jesus. Eu acho que por aqui não tem nenhum, mas eu sou o pai tudinho que estão aqui. É verdade. Tudinho, viu? Foi a minha idade. Foi, eu completei 90 anos, e feliz por isso, irmão. Feliz. Porque eu tenho a filhão e os irmãos, temos me acolhido aqui, né, irmão? Tem outra para mim. Eu não vi só os irmãos que comem, me abraçam, né? Tudo isso, viu? E eu tenho o Lúcio aí, que eu morava a vizinha dele aqui. Aí ele foi embora aqui, aí eu fiquei só aqui. Na grana. É, irmão, mas eu vivo aqui, meu coração tranquilo. Tudo aqui, só que sei por Jesus, né? Nada, nada, impedir a mim de louvar a Deus. Eu queria dizer para as irmãs, irmão, se tu sentadinho aí, né? O pastor, mas as irmãs, inventaram aqui uns negócios, uns comidas, sem eu saber, né? Mas comer, porque eu confiei nisso bem, sabe, né? O pato e o irmão vivo, e o irmão Erás, o irmão rejando, aí ele deu o coração, irmão. Ele não me deixa só. Agora eu estou passando aqui, mas não, eu não vejo ela aqui, né? Eu queria dizer para as irmãs, porque eu queria cantar um couro, irmão. Pronto, vamos lá. A glória. Um couro muito conhecido. Eu queria que as irmãs, tudo que cantasse comigo, irmão. Cantava. O couro é bonito, é o melhor álcool, a melhor cor que tem aqui, que eu vou atirar no canto, é o meu. É, velho. É, velho. E você, se quiser pegar a mão, vou assistir. Pronto. Eu fico em pé. É, o couro é melhor. O couro diz assim, viu? Você canta bem, viu? Pai, segura a minha mão, Pai, segura a minha mão, tem o medo de cair, Pai, o Pai, eu deixe que não, segura a minha mão. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão, tem o medo de cair, Pai, o Pai, eu deixe que não, segura a minha mão. Vamos! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso!